Caros amigos, muito boa noite a todos. É sempre muito bom estar aqui na casa. Já retornei de férias, estava em Fortaleza. E hoje nós vamos estudar o capítulo terceiro do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título principal Há muitas moradas na casa de meu pai. Como a gente gosta muito de arte espírita, vamos nos recordar de Casimiro Cunha pela psicografia de Chico Xavier, lembrando que ele perdeu a visão de um dos olhos aos 14 anos de idade e aos 16 anos, Casimiro Cunha vai ficar completamente cego. Mas nos deixa um legado de amor, de fé, de trabalho no bem, muitos poemas maravilhosos e mais tarde, pelas mãos abençoadas de Francisco Cante Xavier, ele vem nos trazer muitas poesias. Inclusive a melhor definição que eu conheço de Espiritismo, depois da de Allan Kardec, nós vamos encontrar no livro Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira e tem como título Espiritismo. Então lembrem que era alguém que era cego, que agora estava enxergando no mundo espiritual. Então ele vai falar sobre luz, sobre claridade, sobre flores, tantas coisas belas que a gente não aprecia porque está tão ansioso, tão estressado, com a vida tão corrida, quanta beleza há no universo infinito de nosso Pai. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquilou o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus. Então fica o convite de Casimiro Cunha para todos nós. Bom, meus amigos, para falar sobre esse assunto, a gente teria muita coisa para falar. Vamos ter que fazer um super compacto aqui, por causa do nosso horário, que é curtinho, e lembrar então que nós vamos encontrar as referências para esse princípio básico da doutrina espírita, que é o princípio da pluralidade dos mundos habitados, a gente lembrar que há realmente muita coisa. Pena que alguns arquivos que eu trouxe a mais, com imagens dos planetas. Ah, eu tenho eles aqui em outro lugar. Deixa eu só localizar eles aqui. Eu achei que não tinha eles aqui comigo, mas eu tenho que dar nossas aulas do estudo sematizado lá da Comunhão Espírita de Brasília. A gente tem uns slides prontos, que a casa prepara com muito carinho, e são maravilhosos os slides lá da Comunhão também. Inclusive, eles disponibilizam para quem os desejar, tá? Então, nós vamos ter muitas informações sobre o nosso sistema solar. Nós já temos algumas informações interessantes. A Terra é um planeta pequenininho. Ele é aqui comparado com os seus vizinhos, que são também pequenos ainda. Então, a Terra comparada com Fênus, com Marte. Aqui, eu acho que é Mercúrio. E aqui, eu acho que é a Lua. O slide está cortando aqui a legenda, não é? Então, vejam que é um planeta, a gente acha muito grande, realmente, para nós é imenso, é gigantesco, mas é um planetinha muito pequeno, muito pouco expressivo. Quando comparado com outros planetas do nosso sistema solar, que é um sistema que Emmanuel vai dizer que é como se fosse uma periferia de uma cidade, que nem é tão grande essa cidade, não é verdade? Vamos ver aqui que a Terra, comparada, por exemplo, com Netuno, com Urano, com Saturno, ou com Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, é muitíssimo pequeno. Eu acho que Júpiter é 200 vezes maior do que a Terra. Aqui é Plutão, que hoje tem uma discussão se é planeta ou se não é, se é apenas um planetóide, enfim, uma discussão, o pessoal até brinca, dizendo que essa discussão de Plutão começou quando o primeiro astronauta brasileiro foi ao espaço. Aí diz que foi só um brasileiro ir para o espaço que sumiu o planeta. O planeta já não tem mais o planeta no sistema solar. O pessoal é muito criativo, muito brincalhão, não é? Olha como é que está a nossa criatividade. Então vejam que já comparado com Júpiter não é grande coisa. E comparado com o Sol, a nossa estrela, que é uma estrela de quinta grandeza, ou seja, ela é das menores que está no universo, não é das maiores, ela, o Júpiter já fica bem pequenininho, a Terra fica só um pontinho, fica quase um pixel aqui na imagem. Olha a Terra comparado com o nosso astro rei. Vejam o tamanho do planeta Terra, é muito pequeno ainda. Mas o nosso universo é muito maior do que isso. Quando a gente vai comparar o nosso Sol com algumas outras estrelas, e aqui não são as maiores, vamos ver ele aqui comparado com Sirius, com Pollux, com Arturus, olha o tamanho dessa estrela, muitíssimo maior do que o nosso Sol, que já é gigantesco para nós. Mas será que Arturus também é a maior que existe? Bom, a gente não sabe realmente ainda qual é a maior, mas já temos muitas estrelas já catalogadas. E já então, o próprio Arturus, aquela gigante, já fica desse tamaninho, comparado com Rígio, com Aldebaran, com Betégeuse e Antares. Então, que é uma estrela gigantesca. O nosso Sol fica menor do que um pixel, e que na imagem praticamente desaparece. Nós temos, e essas informações a cada dia, elas crescem. Eu acho que a última informação, pelo menos a mais segura, porque eu já vi maiores, da quantidade de estrelas que se estima ter no universo, porque ninguém saiu contando isso de uma por uma, mas eles vêm assim pela quantidade naquele quadrante, faz uns cálculos matemáticos, e chegam à conclusão que o nosso universo tem mais de 200 bilhões de galáxias. Então, a nossa galáxia, que é a Via Láctea, que o nosso Sistema Solar orbita em torno dela, que é gigante, ela tem 100 mil anos-luz de largura. Um ano-luz é uma distância imensa, pessoal. Um ano-luz é a distância em que a luz que viaja a 300 mil quilômetros por segundo, não é por hora, é por segundo, demora um ano para atingir. Então, vejam que distância imensa. O nosso galáxia tem 100 mil anos-luz. A luz do Sol demora 100 mil anos para chegar na outra ponta. E ela não é das maiores, ainda tem cerca de 200 bilhões de galáxias. O nosso, a nossa galáxia tem cerca de 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões de estrelas, como é o nosso Sol. E por volta dela se acredita que há planetas. Porque os planetas a gente não conseguia enxergá-los porque eles não emitem luz. Quem emite luz são as estrelas, os quasares, etc. Então, os pulsares, mas não os planetas. Então, só com mais modernos telescópios é que a gente está começando a encontrar outros planetas, uns muito parecidos com a Terra, os chamados exoplanetas. E há os exoplanetas idênticos, muito parecidos com o nosso planeta. Há uma distância semelhante à que nós temos do nosso Sol. Enfim, reunindo condições semelhantes à propensão da vida. A ciência não detectou ainda vida fora do planeta. E provavelmente vai ter muita dificuldade ainda. Porque os Espíritos nos falam que todos os planetas são habitados em O Livro dos Espíritos. Mas será que é necessariamente habitado do jeito que a gente está aqui? Ou seja, nesse padrão de vibração da matéria que a gente consegue perceber, ou nós temos aqui mesmo na Terra muitos Espíritos que a gente não enxerga. Muitas dimensões. E o próprio André Luiz e muitos outros autores vão trazer que a Terra é como se fosse uma cebola. Que tem várias camadas. Já descascaram a cebola? É como se fosse uma dentro da outra, não é? É assim. Então, cada camada dessa, a pessoa tem solo e tem firmamento. E é habitada por diferentes tipos de Espíritos. Então, a gente está aqui no nível material, mas temos Espíritos abaixo de nós, nas regiões umbralinas, regiões abissais, enfim, são várias catalogações dessas esferas. A colônia nosso lar, na região umbralina, que é uma colônia de resgate, regiões acima, enfim, muitas dimensões diferentes, que aqui mesmo a ciência ainda não detectou. Ora, se a ciência ainda não consegue detectar o Espírito aqui mesmo na Terra, quem dirá fora do nosso planeta? Onde a vida é completamente diferente e a gente tem algumas informações dos Espíritos superiores através do livro dos Espíritos, na revista Espírita também. Nós vamos ter a informação, por exemplo, que a... Mozart, por exemplo, é um Espírito vindo de Júpiter, que lá já é um mundo feliz. Não é um mundo celestial, não é um mundo divino, mas já é uma região, é um mundo mais avançado que a Terra, um chamado mundo feliz. E ali há descrições de como é que seria a casa de Mozart, há uma discussãozinha entre alguns sobre a questão das colônias espirituais, se existe ou não existe, mas eu não vejo nenhum problema com isso e muitas... há muito lastro de pesquisa, desde Emmanuel Sedenborg, ele visualizando as cidades espirituais, enfim. Então há realmente essas colônias como André Luiz nos trouxe no livro Nosso Lar, a colônia espiritual com esse nome. Então vale a pena a gente conhecer e analisar, será que a gente é pequenininho ou a gente é grande? A gente tem muito ainda para aprender. Bom, e será que Jesus falou sobre esse assunto, pessoal? Claro que sim, não é? Jesus no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo Allan Kardec vai estudar esse item, que é um item básico da doutrina espírita, vai estudar os diferentes estados da alma na erraticidade. Então, como é que a gente está no mundo espiritual? A erraticidade é fora do corpo, tá? Não é que está errando. É só um errante no sentido de estar andando, né? Mas não está fora do corpo. E as diferentes categorias de mundos habitados, será que dá para fazer uma classificação desses vários tipos de mundos? Como é que a gente poderia classificá-los? A destinação da Terra, a causa das misérias terrestres, e nas instruções do Espírito, nós temos três mensagens, três psicografias. Uma chamada mundos inferiores e superiores, outra, mundo de expiações e de provas, que é o mundo, como é o nosso planeta Terra, e os mundos regeneradores. Então, como é que são esses planetas? A gente vai ter esse estudo bem detalhado, inclusive a progressão dos mundos também, nesse capítulo terceiro do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá, Kardec vai trazer a citação de Jesus, em João 14, 1 a 3, que diz assim, lembrem que ele estava na chamada Santa Ceia, ele ia ser crucificado ali a alguns instantes, não é? Algumas horas. Ele, então, está muito saudoso dos apóstolos, está desejando muito cear com eles, eles estão aflitos, eles estão temerosos, eles estão em Jerusalém, eles não são de lá, não é? Eles são a maioria deles da Galiléia, e eles, então, estão aflitos, Jesus começa a tranquilizá-los, fala do Consolador Prometido, que nos enviaria um outro Consolador, que a gente não ficasse preocupado, e vai dizer mais, vai dizer, não se turbe, não se perturbe o vosso coração, não fiquem aflitos, credes em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse, já eu vou lhe teria dito, pois me vou para vos preparar lugar, depois que me tenha ido, e que vos houver preparado lugar, voltarei, e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, Jesus nos fala, que há muitas moradas, no universo, na casa do pai, que é o universo, que a gente não ficasse aflito, porque ele está preparando um lugar melhor para a gente, e vai então reaparecer, e nos levar para estar com ele, vai nos levar para junto dele, que certamente mora, num mundo celestial, um dia, a gente vai ter essa certeza, de estar mais próximo ainda de Jesus. E Kardec então vai comentar, como é que são os diferentes estados da alma, na reaticidade? A casa do pai, é o universo, as diferentes moradas, são os mundos, que circulam no espaço infinito, e oferecem aos espíritos, que neles encarnam, moradas correspondentes, ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus, também podem referir-se, ao estado venturoso, feliz, ou desgraçado do espírito, na reaticidade. Conforme se ache este, mais ou menos depurado, purificado, e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito, o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns, não se podem afastar da esfera, onde viram, outros se elevam, e percorrem o espaço, e os mundos. Enquanto alguns espíritos, culpados, erram nas trevas, os bem-aventurados, os felizes, gozam de resplendente claridade, e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorso e pesares, muita vez insulado, isolado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto, de suas afeições, de seus familiares, seus amigos, pena sobre o guante, dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles, a quem ama, frui as delícias, de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas, nem localizadas. Então, Kardec está dizendo que, a gente fala das muitas moradas, não somente do ponto de vista, do espaço, de estar realmente no planeta, ou fora dele, mas também o nosso estado de consciência. Há pessoas aqui na Terra, que estão bem tranquilas, bem felizes. Chico Xavier era muito feliz. A sua maior característica, era a alegria de viver. Como ele gostava de estar com os amigos, de contar casos, piadas singelas, estava sempre feliz, brincando. Então, há pessoas que já estão tão bem, espiritualmente falando, que já estão, uma morada mental, muito mais feliz. Há outros que estão, vivendo problemas, dificuldades graves, perdas de entes queridos, desemprego, enfim, a pessoa fica tão atormentadinha, que ela já está vivendo, como se fosse uma espécie de inferno, interior, de inferno índio. Mas há, então, há diferentes mundos habitados. E a gente trouxe apenas um trecho, não vamos ler todo o capítulo, ele é longo, que Kardec fala, que não dá para fazer uma classificação absoluta, desses planetas. Pode-se, contudo, em virtude do estado, em que se acham, e da destinação que trazem, tomando por base, os matizes, as cores mais salientes, dividi-los de modo geral, como segue. Aí ele separa cinco categorias. A primeira são os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. O segundo tipo, que é o nosso, que é o mundo da Terra, é o mundo de expiação, de purificação, e de provas, de testes, onde domina o mal. Então, aqui na Terra, ainda persevera em nós o mal. Nós não somos bons ainda, meus amigos, eu pelo menos não sou. Quem aqui já venceu completamente o seu egoísmo? Levante a mão. Ninguém? Eu também não. Muito menos eu. O orgulho, quem já superou completamente? Também ninguém? Então, vejam que a gente não é bom. Os dois principais defeitos, a gente ainda traz, o orgulho, o egoísmo, e deles nascem todos os males, todos os outros vícios, todas as outras imperfeições morais, vem dali. Então, a gente está num mundo, onde ainda predomina o mal, mas os mundos evoluem, eles avançam também, e a Terra está caminhando, para um mundo muito melhor, que é um mundo de regeneração, ou mundo regenerador, é a mesma coisa, tá? Nos quais as almas, que ainda tem o que expiar, o que tem que purificar, aurem novas forças, repousando as fadigas da luta, então, um mundo muito melhor, em que os espíritos endurecidos no mal, porque se for os espíritos maus, aí a gente também não vai, por exemplo, os espíritos endurecidos no mal, esses não têm mais autorização, de continuar reencarnando na Terra, e desde a chegada do Espiritismo, já está havendo essa transição planetária, e ela está chegando nas suas últimas horas, na hora planetária, na hora sideral, dizem que nós estamos na última hora, porque quando perguntaram a Chico Xavier, quando a Terra se tornaria um mundo de regeneração, o Espírito Emmanuel respondeu, está no livro, o plantão de respostas, da editora CEL, Centro Espírita União, que aliás, doou todos os direitos, os livros de Chico, para a Federação Espírita Brasileira, e perguntaram ao Emmanuel, e ele então vai dizer que, por volta, por volta, porque os espíritos peoreiros não estabelecem datas exatas, não é? Não, 21 de dezembro de 2012, não, eles não fazem isso, por volta de 2057, 200 anos após a chegada do Espiritismo, portanto, que veio em 1857, a Terra já estará vivendo na condição de mundo regenerador. Pessoal, se é verdade essa data de Emmanuel, essa nossa encarnação aqui agora, é talvez a mais decisiva, a mais importante das nossas encarnações. Não temos mais tempo a perder, vamos nos esforçar no bem, vamos ajudar a casa espírita, o movimento espírita, vamos colaborar mais, ajudar mais, porque a hora, o tempo, os espíritos, assim, olha, não sabemos mais que os tempos estão por vir, os tempos são chegados, já chegaram nesse período que a gente está. Então, é o momento de muita, é esclarecer, muita atenção para nós, não é? E a própria Terra, antes disso, recebeu espíritos de outros mundos, vocês lembram disso também, não lembram? Já devem ter ouvido falar, que no livro A Caminhão da Luz, o Espírito humano narra, que um planeta muito semelhante à Terra, na sua época era também um mundo de expiação e provas, ele situado na constelação de cabra, cocheiro ou capela, é a mesma coisa, a constelação do cocheiro, um dos planetas desse sistema solar, ele passou para a condição de regeneração. E os espíritos endurecidos no mal de lá, que já tinham muita inteligência, mas ainda não eram bons de coração, foram expatriados de lá, foram exilados de lá, por isso até chamam de exilados de capela, alguns, vieram para a Terra, milhões deles, e vieram aqui ajudar no avanço do planeta, que vai sair então daqueles primeiros hominídeos, aqueles homens das cavernas, aqueles australopitecos, amapitecos, etc. E de repente tem o elo perdido, de repente eles dão um salto e viram homo sapiens, homo sapiens sapiens, que tem o cérebro muito mais desenvolvido, até hoje os antropólogos não encontram esse elo perdido, e foi por quê? Foi porque esses espíritos mais aformoseados, o perispírito deles já era mais bonito, mais desenvolvido como o nosso, vêm aqui para a Terra, reencarnam como feras naqueles semi-animais, os hominídeos, e eles vão então dar aquele impulso, eles vão fazer aquela transformação genética, e esse grande avanço para eles. E aí vão desenvolvendo então todo aquele comecinho de civilização, em quatro grandes raças, vocês lembram, não é? Os egípcios, os arianos, os judeus, e os hindus também, então são os quatro principais ramos, as quatro raças mães que vieram de capela, mas a Terra também já tinha raças, como os chineses, os chineses também já eram habitantes daqui, e mais alguns outros povos. Então, vejam que vem trazer esse grande avanço, e eles vão ter a lenda que foi colocada na Bíblia, que a gente não entende quando tenta interpretar do modo literal, mas quando a gente vai entender, está lá, não é? A lenda do paraíso perdido, porque este mundo lá em capela já era muito avançado, já tinha muita ciência, medicina, antibiótico, vacina, tinha anestesia, olha que coisa maravilhosa, ar-condicionado, não é? Aquecedor, internet, WhatsApp, imagine você vir para a Terra e perder o WhatsApp, ficar sem WhatsApp, fica doidinho quando o bicho quebra, não é? Então, vejam, já tinha uma série de avanços, de civilização, de direitos, de respeito, não é? Uma série de avanços, de todos os pontos de vista, e eles vieram para cá, não é? viveram em uma situação muito difícil, então, vejam que realmente é a lenda dos anjos caídos, eles não eram anjos propriamente, eram espíritos muito evoluídos intelectualmente, mas ainda não eram bons, e aí vem aqui para a Terra, para nos ajudar, a gente avançar, e evoluir mais rápido, trazendo muita inteligência, aí vamos ver as pirâmides, não é? A medicina ayurvédica, os conhecimentos do hinduísmo, do bramanismo, enfim, que a gente tem muito, fica muito surpreso, tão antigos que são, quem trouxe aquelas revelações para eles, não é? O yoga, também milenar, quem trouxe aqueles ensinamentos todos, a compuntura, enfim, vamos ver que tem muita coisa para aprender, então, do mesmo modo, a Terra está do mesmo jeito, chegou a hora da Terra, igual aquele mundo de capela, que ela vai dizer, olha, quem não andar na linha, agora vai ter que sair, e haverá choro, e ranger de dentes, não é? Ranger de dentes, normalmente é de frio, é de bater frio, não é de quente não, dá para a pessoa, então, vai para um local onde haver choro e frio, muitas vezes, porque também não tem os avanços, que nós temos do conforto, então, a gente está caminhando para cá, mas temos que nos esforçar, para garantir o nosso cantinho aqui, num mundo melhor, está certo? E em seguida, isso aqui é um mundo de transição, é um mundo rápido, não é uma coisa demorada, a Terra vai passar depois, como todos os mundos evoluem, para mundos ditosos, não é? Ou mundos, é, felizes, é a mesma coisa, ditosos ou felizes, onde o bem já sobrepunge o mal, é o caso de Júpiter, por exemplo, ainda tem o mal, mas o bem em maior quantidade, não é? Maior qualidade também, e por fim, um dos mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos puros, onde reina somente o bem, não é? Então, vejam que a gente, Kardec fez, junto com os espíritos, essa classificação, e a gente tem, nessas muitas moradas, aqui da casa de meu pai, muitos tipos diferentes, e a gente tem que querer avançar para outros mundos, para outras condições melhores, não é? E a salvação, pessoal, como é que a gente encontra a salvação? Bom, teve um erro na tradução da Bíblia, perpetrado por São Jerônimo, São Jerônimo foi um grande trabalhador da Igreja Católica, e ele traduziu muitos daqueles evangelhos, ele tinha muitos, e tinha que escolher somente quatro, e ele vai traduzir a Bíblia para o latim, que era a língua comum, na época da Igreja Romana, então ele vai escolher, e vai fazer aquela tradução, muito difícil, e ele vai então verificar, ele vai fazer, cometer um equívoco, qual dele? Ele vai pegar as palavras, lá no Antigo e no Novo Testamento, que significavam, umas chamavam fé, outras fidelidade, e ele vai se equivocar na tradução, porque quando a gente vai ver, lá no hebraico, a palavra é monar, é monar, não é fé, é fidelidade, fidelidade, é a gente obedecer os mandamentos, é a gente ser fiel, é a gente não trair o nosso marido, o nosso pai, é a mesma coisa, a ligação com Deus, é como se fosse um casamento mesmo, para os hebreus, bem quando vai ver em grego, no Novo Testamento, está escrito pistes, pistes não é fé, pistes é fidelidade, tem passagem que está escrito fé mesmo, mas, tem passagem que está escrito é fidelidade, só que ele vai traduzir tudo, por, é, credere, em vez de traduzir por fidelis, que seria fidelidade, ele traduz tudo que era fidelidade, tudo que era por fé, por, credere, que é somente fé, e aí por isso as pessoas têm essa crença na salvação, só pela fé, quando o mais importante são as obras, mesmo que Paulo tenha falado aquilo, etc, Tiago é muito claro, a fé sem obras é morta, e o próprio Cristo, para nós, que é a maior autoridade, porque tem toda a Bíblia, que a gente tem que focar principalmente nele, o Cristo vai dizer, cada um segundo as suas obras, está até no Apocalipse, no último capítulo, dizendo que cada um será julgado conforme as suas, obras, então é o que a gente vai deixar de legado, nosso esforço de transformação, o bem que a gente vai fazer ao próximo, não é? E, está no livro Boa Nova também, Humberto de Campos, vai trazer a informação que Jesus revela aos apóstolos, que o mais importante é a fidelidade a Deus, a gente ser fiel ao nosso Pai Celestial, não é? E no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o de que precisa o Espírito para se salvar, ou seja, o que é essa salvação? É quando a Terra, então, está mudando, e ela já está mudando, Chico disse que, desde a Segunda Grande Guerra Mundial, já muitos Espíritos, já não têm autorização de reencarnar na Terra, já estão sendo degradados, então, a transição já começou, e, então, a salvação seria o quê? Seria a gente continuar reencarnando na Terra, o que vai se tornar um mundo melhor, a gente se considerar salvo, salvo desse degredo, porque não é final do mundo, não é final do planeta da vida, é final dos tempos, ou seja, é final de uma época, de um ciclo de expiação e provas para um ciclo de regeneração, e, ao contrário, se a gente não se salvar, a gente não vai continuar aqui na Terra, vai embregar para outros mundos, onde haverá choro e ranger de dentes, e qual o único critério para a gente se salvar? vocês já sabem como é que a gente faz para salvar? Bom, Kardec vai citar a parábola dos bodes e das ovelhas, que é a mais importante a respeito de salvação, no espiritismo tem salvação ou tem evolução? Quem acha que tem evolução, levante a mão, quem acha que tem salvação, levante a mão, quem está com preguiça, levantou o som do braço, tem uns dois, tem evolução, mas tem salvação também, no livro A Gênese, Kardec estuda melhor essa questão do final dos tempos, o juízo final, ele estuda e mostra que são juízos gerais, que de tempos em tempos as humanidades passam por ela, e Jesus falou no bode das ovelhas, e vai estabelecer o único critério, o único critério para se salvar qualquer, vocês lembram qual que é? Não, não é o amor não, caridade, por quanto tive fome, vós me deste comer, tive sede, me deste beber, careci de teto, não é? era imigrante, era estrangeiro, estava lá na Venezuela, na Síria, e me acolhestes, me hospedastes, estive nojo, estava com frio, Brasília está tão frio, esses dias, um vento frio, cortante, a noite, e me vestistes, achei-me doente, me visitastes, estive preso, e me fostes ver, então Jesus faz da caridade o único critério, é tão importante a caridade para ele, que é o amor em ação, caridade não é amor, é o amor em ação, tá? Que ele vai dizer que toda vez que fizestes isto, a um desses mais pequeninos, desses menores, mais pobrezinhos, foi a mim mesmo que vós o fizestes, então quer agradar Jesus? Auxilie seu irmão. E na doutrina espírita, os espíritos ainda vão esclarecer, que ainda tem mais coisa, que a gente pode e deve entender caridade, não só como a caridade material, mas como benevolência para com todos, não precisava dizer o resto não, bastava dizer isso aqui, ser bom para todos, não só para os da família da gente, isso é egoísmo, bom para todos, para os bons e para os maus, quem é bom para todos, faz a caridade material, também é indulgente, também é clemente para as imperfeições alheias, e também perdoa as ofensas, não precisava nem dizer, só que isso aqui é muito importante, porque é perdoai, para que Deus os perdoe. Então é muito importante a caridade, a caridade a gente podia resumir no Espiritismo, como bondade em ação, a bondade prática, isso é a caridade que a gente deve fazer, seja por preces, seja por bons pensamentos, por boas palavras, por bons sentimentos, e sobretudo com as nossas ações, jóia? E aí nos mundos regeneradores, vamos ver só como é que é o mundo regenerador, para a gente ir encerrando o nosso estudo, porque o tempo aqui já está chegando ao fim, então vamos lá, no item 17, lá daquele capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai falar sobre os mundos regeneradores, olha o que ele vai dizer, os mundos regeneradores servem de transição, entre os mundos de aspiação e os mundos felizes, não é só um trechinho, não vai ficar muito tempo lá não, vai ficar logo, vai se tornar um mundo feliz, a alma penitente encontra neles a calma, e o repouso acaba por depurar-se, então ainda tem purificação, sem dúvida em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, ainda tem encarnação física, a humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas, as paixões é as imperfeições morais, de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca, em todas as frontes, em todas as testas, nas pessoas a gente percebe, vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade, então todo mundo é igual, preside as relações sociais, todos reconhecem Deus, e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis, olha que maravilha, quando todo mundo acreditar em Deus, e cumprir as suas leis, nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, ainda não tem felicidade perfeita, mas a aurora, a madrugadazinha da felicidade, o homem lá é ainda de carne, e por isso sujeito às necessitudes, aos revés, aos obstáculos, aos perigos, de que libertos só se acham seres completamente desmaterializados, ainda tem de suportar provas, ainda tem provas, ainda tem testes, a gente está fazendo um bocado de testes aqui, não é pessoal? E a gente já tem o gabarito, qual é o gabarito? O Evangelho de Jesus, dá para tirar 10 na prova, não está? Mas na Azarinha tem passagem do Evangelho que eu não entendo aquela parábola, aquela história, a gente tem o gabarito explicado, comentado, e ainda deixado mais claro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e a própria doutrina espírita, que vai nos explicar muitíssimo bem o Evangelho. Então a gente tem o gabarito, e o gabarito explicado e comentado, não é? Então já dá para tirar 10, não tem mais desculpa não, vamos tirar 10 nessa prova. E as necessidades que, aqui, ainda tem suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação, da purificação. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos, felizes, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, esses mundos de regeneração, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convelascença, a recuperação após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa, o homem enxerga melhor do que vós o futuro, compreende a existência de outros goos, de outras alegrias, outras felicidades, prometidos pelo Senhor, ao que deles se mostra indigno. Quando a morte lhes houver de novo ceifados corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então liberta a alma, pairará acima de todos os horizontes, não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar às emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emano. Mas há, nesses mundos ainda falível é o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Então ainda existe o mal. Não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, olha lá, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, a noite, a hora do repouso e da prece, a abóbora azulada, do céu no firmamento, e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmo quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Uma mensagem de Santo Agostinho, Paris, 1862. Só uma coisa que a gente também esquece de falar, pessoal, é que o que os telescópios estão vendo não é a realidade não, tá? O que eles estão vendo, muitas vezes, já nem existe mais, porque a luz desses planetas, dessas estrelas que eles estão captando, ela demora muitos anos, milhares, milhões de anos para chegar aqui. Então, às vezes, a luz do que a gente está vendo de uma estrela, hoje, aquela estrela já extinguiu, porque elas morrem também, elas têm ciclos de vida, como o nosso próprio sol também vai se tornar uma gigante vermelha e vai morrer um dia, as estrelas morrem. Então, a gente não sabe nem como é que é o universo direito, porque a luz que a gente recebe não representa a realidade, ela chega com muito atraso, e o que a gente enxerga é através da luz, não é? Então, a gente não sabe o que é que tem lá, a gente vê só aqui pertinho, os planetas que estão aqui pertinho, a gente enxerga direitinho, não é? Fora disso, a gente já não enxerga bem, não, tá? Vejam depois sobre esse assunto, o livro Obras Póstumas, tem uma comunicação chamada Regeneração da Humanidade, é muito interessante, é a mais completa sobre esse assunto, faz um bom resumo do livro A Gênese, e ela é muito lúcida também, um resumo das comunicações em estados sonambúlicos, das senhoras M e senhora T, que Allan Kardec nos trouxe, e a gente conclui lembrando sempre que Jesus nos convida, trazendo essa mensagem de otimismo, de esperança, de bom ânimo, de amor, dizendo que jamais nos deixará órfãos, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, ele está sempre velando por nós, então ele está no comando do barco, do leme, dessa embarcação chamada Terra, que a gente confie nele, mas que a gente busque fazer o que ele nos ensinou, porque ele é o caminho, a verdade, a vida, e ele nos esclarece, não está escrito, vós sois Deus, está lá no Salmo 82, vós sois Deus, e filhos do Altíssimo, todos vós, vai dizer ainda, não é, que podereis fazer tudo aquilo que eu faço, e muito mais, se o quiseres, fala-nos que somos o sal da terra, vós sois até o fermento da massa, quando ele comenta a respeito dos fariseus, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz, e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus, olha mais uma vez, o que? Boas obras, olha as obras, então, vamos lembrar que, realmente, o mais importante, é a caridade, e para a gente concluir, um poema, de José Soares Cardoso, ao som de Keno, em D Maior, de Pachelbel, na orquestra de câmara, Keno, muito bonita, para a gente, colocar como fundo, do nosso poema, tá? Onde está Deus? Pergunta o cientista, ninguém o viu jamais, quem ele é? Responde às pressas, o materialista, Deus é somente, uma invenção da fé, mas o pensador, dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe, a natureza, mostra claramente, em que o poder, do Criador, consiste, mas o poeta, dirá, com segurança, de quem afirma, porque tem certeza, eu vejo Deus, no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus, brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando os filhos seus, nas doites de luar, claras e belas, que em tudo pulsa, o coração de Deus, eu vejo Deus, nas flores e nos prados, nos astros, a rolar pelo infinito, escuto Deus, na voz dos namorados, e sinto Deus, na lágrima do aflito, percebo Deus, na frase que perdoa, contemplo Deus, na mão que acaricia, escuto Deus, na criatura boa, e sinto Deus, na paz e na alegria, eu vejo Deus, no médico salvando, precinto Deus, na dor que nos irmana, descubro Deus, no sábio procurando, compreender, a natureza humana, eu vejo Deus, no gesto da bondade, escuto Deus, nos cânticos do crente, percebo Deus, no sol, na liberdade, e vejo Deus, na planta, e na semente, eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala, dos poderes seus, descubro Deus, nas expressões da arte, no amor dos homens, também sinto Deus, mas, onde eu sinto Deus, com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração, da natureza, é dentro, do meu próprio, coração, porque o reino de Deus, está dentro de nós, não é verdade, meus amigos? a gente agradece a oportunidade, deseja, um excelente tratamento, para vocês, e que o Senhor, nos abençoe, nos mantenha, em sua paz. nos abençoe, Tchau, tchau.